O Comitê de Política Monetária decidiu manter, pela sexta vez seguida, a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A taxa é a mesma desde agosto do ano passado. Esse é o maior índice registrado desde 2017. A projeção média do mercado financeiro, de acordo com o relatório semanal Focus do Banco Central, é de que a Selic chegue ao final deste ano aos 12,5%. Já as projeções seguem outro caminho. A expectativa é que o PCA chegue aos 5,8% no final de 2023, longe da meta do Banco Central, de 3,25%. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Ricardo Ramud, professor de Economia do IBMEC São Paulo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, uma honra tê-lo para falar sobre esse assunto. Sobre a Selic, a gente já imaginava que ia ser mantido. Pelo menos vocês, analistas, economistas, tinham essa percepção, apesar da pressão do governo federal. Mas quais os recados que o Banco Central deixa ao manter essa taxa? Há uma previsão que ela possa baixar de fato? Quais são esses recados que ficam aí nas entrelinhas do aviso? Boa tarde a todos. Olha, o recado principal é, governo, faça a sua parte, passe o arcabouço fiscal, controle suas contas, a inflação comece a cair e a gente pode cortar os juros a partir dessa situação melhor. Ainda é muito cedo para cortar os juros, porque a inflação ainda é alta, tanto para 2023 como para 2024. Quando a inflação começar a cair, o Banco Central já deu sinais que ele pode, não apenas a inflação de hoje, mas a perspectiva de inflação futura, quando ela começar a cair, o Banco Central vai começar a derrubar a taxa de juros. Eu acho que isso vai acontecer a partir do segundo semestre, é o que todos esperam. Talvez mais uma reunião do Copom aí, o Banco Central ainda mantenha a taxa de juros de 3,75, e aí a partir do segundo semestre, quando a economia começar a desaquecer, a inflação começar a convergir para a meta, aí o Banco Central vai começar a leve queda, uma queda bem devagar da taxa de juros. Professor, ontem a gente teve aí a dança do Banco Central. O nosso manteve a taxa, o Banco Central americano aumentou, quanto foi, Gustavo? 0,25%. Mais 0,25%. Ponto percentual, ontem, não é isso, Léo? A nossa é considerada a mais alta do mundo, a vice-campeã, se não me engano, é da Turquia com 8%, não é verdade? Só que tem um detalhe interessante, a nossa é campeã, mas nós estamos com a inflação de mais ou menos 5%. A Turquia, que cobra 8%, está com a inflação de 60% ao ano. Isso significa que funciona mesmo esse negócio de aumentar a taxa de juros para segurar a inflação? Olha, funciona, sem dúvida nenhuma, não há outra forma de você trazer a inflação para baixo, que não aumentar a taxa de juros. Só que a gente tem que lembrar que o Brasil viveu um período de hiperinflação por mais de 15 anos, né? Então, a gente tem uma memória inflacionária. O Brasil é um país que tem uma inflação muito alta, que é a que principalmente prejudica os mais pobres, né? Então, você reduzir os juros na marra por pressão governamental não é algo que não dá bons resultados. Então, de novo, é uma dança, assim, os Estados Unidos subiram a taxa de juros, só que eles não precisam subir tanto, primeiro, porque é mais fácil para eles financiarem a dívida, as pessoas querem financiar a dívida americana, e a inflação deles, eles não têm uma inflação tão alta, um histórico de inflação tão alta quanto a inflação brasileira. E a economia lá responde muito mais rápido, né? A oferta, porque vamos lembrar sempre, né? Tem um grande debate aí, demanda, oferta, mas a inflação é... Tem muita gente querendo comprar poucos produtos, né? Então, tem muita demanda para pouca oferta. Por isso que a inflação está alta no Brasil. Eu não sei se a gente comparar com outros países que têm uma história diferente, que têm uma inflação diferente, têm um setor produtivo diferente, ele é tão útil para a gente nesse momento. Professor, ainda pegando esse trecho que você falou sobre a inflação, muita gente diz que essa inflação que a gente vive, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não é necessariamente uma inflação de demanda. No final das contas, é ou não é uma inflação de demanda, e por isso a dificuldade em segurá-la? Ótima pergunta. Na verdade, esse debate é um pouco um debate um pouco estéreo, porque, na verdade, toda a inflação é que tem muita demanda para pouca oferta. Você pode ter um caso onde a demanda caia e a oferta caia mais do que a demanda, né? E que foi o caso pós-pandemia. Na pandemia, a gente teve uma queda na demanda e uma queda na oferta. Inicialmente, a demanda caiu mais que a oferta. Com as pessoas voltando à vida normal, a demanda voltou a subir, só que a oferta não acompanhou. E a inflação vem desse descompasso. Só que a política monetária, a taxa de juros, ela não consegue controlar a oferta, ela controla a demanda. Então, o que os bancos centrais do mundo inteiro fazem? Eles sobem a taxa de juros para esfriarem a demanda, para que a demanda fique em compasso com a oferta. É apenas isso, né? O choque pode ser de demanda, o choque pode ser de oferta, mas a inflação é sempre um descompasso entre a demanda e a oferta, causado por muitos fatores. Professor, hoje a fábrica da Volkswagen de Taubaté, no Vale do Paraíba, em São Paulo, colocou aproximadamente uns 800 funcionários naquele sistema chamado lay-off. Não manda embora, mas também não vai trabalhar, mas também não recebe salário por inteiro. Enfim, a gente já explicou isso aqui, né? E segundo a Volkswagen, os responsáveis são a queda do mercado, é a taxa de juros alta. Agora, é interessante a gente lembrar o seguinte, para a indústria automotiva, essa tal lei que o Gustavo falou agora um pouquinho, da oferta da procura, não existe. Ou seja, devia cair o preço do carro, mas não cai o preço do carro. O mais barato, acho que é aquele Kiwi, nem sei quem fabrica aí, você sabe quem? A Renault. A Renault, fabrica. Custa R$ 70 mil. Quer dizer, ele só vende carro de acima, não cai o preço. Não seria o caso também de haver uma queda de preço, para se discutir até essa taxa de juros aqui? Ótima pergunta, mas aí, esses preços tão altos no Brasil, não tem apenas relação com a taxa de juros, porque o Brasil é um país muito fechado ainda, né? Então, o Brasil tem pouca competição. Num local onde há pouca competição, os preços não caem. Realmente, então, na verdade, isso é um outro tema que precisa ser discutido, que é a competição no Brasil. Porque as empresas só podem cobrar o quanto elas querem quando elas não têm competidores, quando não tem muita competição. Então, se você aumentar a competição, você ajuda sim. Então, na verdade, acho que essa lição de casa, que o governo, em vez de ficar fazendo pressão para o Banco Central reduzir a taxa de juros na marra, que isso nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, seria muito mais produtivo pensar, primeiro, pôr as contas deles, a conta do governo, em ordem, ou seja, cortar gastos, deixar com os gastos menores do que as receitas, e tentar aumentar a competição em vários setores. Não ficar dando benefício, vamos criar agora essa ideia de um carro popular, que a gente vai dar subsídio de imposto, você aumenta imposto em um lugar e costa de outro. Não, vamos abrir o mercado, deixar mais competição, trazer novas empresas. Quanto mais empresas criando, as empresas que já estão lá, elas não podem subir o preço. Você tem toda razão, a inflação no Brasil é muito resistente, por isso que a gente tem que ter juros tão altos comparados com o resto do mundo. Aqui a inflação demora muito para cair, é por muitos motivos, mas um deles é que a gente tem pouca competição, e as empresas são poucas, as empresas cobram preços muito mais altos do que em muitas outras partes do mundo. Para o nosso padrão de renda, claro, você tem que comparar sempre com a nossa renda. Então, acho que um dos temas agora seria aumentar a competição, vamos deixar os concorrentes chegarem. E aí, os concorrentes chegando, eles vão cobrar preços mais baratos dos carros, por exemplo, um ótimo exemplo que você deu aí. Vamos deixar a indústria automobilística que tanta proteção, tanto subsídio recebeu de tantos governos há 70 anos, vamos deixar ela competir um pouco com as empresas, vamos deixar as tarifas de importação serem mais baratas, deixarem mais empresas competirem aqui no Brasil. Quem sabe a gente vê uma queda nos preços ou que os preços parem de subir tanto do setor automotivo. Professor, a gente falou brevemente dos Estados Unidos, mas eu queria também questioná-lo sobre isso, com o aumento da taxa de juros lá. Ao que se parece o último aumento, chegamos ao topo ali, segundo os analistas lá nos Estados Unidos. Isso interfere aqui? Pode haver fuga de dólares? Pode não haver? Isso já estava precificado? Como que a gente pode olhar esse movimento americano e a influência que ele pode ter no Brasil? É, a fuga de dólares só vai acontecer se o Brasil aumentar muito o risco. Então, é sempre... um investidor, ele vai olhar, bom, eu posso comprar títulos americanos, ganhando 5 e pouco, ou posso comprar títulos brasileiros, ganhando 3,75. E essa diferença tem que ser igual ao risco país, ao risco Brasil, que a gente chama. Se o Brasil fizer toda a lição de casa certinho, a gente aprovar um arcabouço fiscal mais sólido, e todo mundo fala, opa, o Brasil diminuiu o risco do Brasil. É, não vai ter problema, não vai ter fuga, né? Ou seja, você vai ter... pelo contrário, né? Se o Brasil fizer toda a lição de casa, tudo certinho, e o diferencial de juros for muito grande, pelo contrário, você pode atrair dinheiro para o Brasil, não apenas, né? Você pode atrair via compra de títulos do governo, como também para a Bolsa brasileira, para investimento direto, então seria positivo. Agora, se os juros americanos continuarem altos para padrões americanos, e o Brasil começar a reduzir os juros, só que sem ter feito a lição de casa, pode sim haver uma fuga de dólares do Brasil. Mas, por enquanto, tudo indica, o câmbio está estável, está rodando por volta de 5, então nada indica que essa diferença, por enquanto, não está fazendo tanta... não está tendo um impacto tão grande, né? Vamos esperar cenas do próximo... Tudo indica que os Estados Unidos vai manter, que o Fed vai manter agora, ele vai acompanhar a inflação começando a ceder nos Estados Unidos, ele para de subir a taxa de juros, o Brasil também parece que não vai subir taxa de juros, vai começar a cair no segundo semestre, e aí tudo vai depender da percepção de risco que as pessoas têm no Brasil. Aí não depende tanto da taxa de juros, depende de outras ações do governo. Professor, na reunião do Conselhão, hoje teve Conselhão, quantas pessoas lá? Duzentas e tantas? E é um Conselhão bem diferente, tem desde o MST, até a entidade privada. Não, não cabe. É uma reunião complexa vai ser, quando lhe as pessoas... Teve lá o Conselhão e tal, e o presidente Lula, obviamente, tem feito críticas bastante duras sobre a taxa de juros de 13,75%. Agora, é o seguinte, outro dia, eu fui lá na Casa Bahia para comprar uma geladeira, e eu percebi que a taxa é muito maior do que essa. Eu ia comprar na Casa Bahia, e depois de um ano, a minha geladeira, eu teria pago uma geladeira e meia, sem nenhuma cervejinha dentro, uma geladeira e meia. Então, quer dizer, eu, se eu tomaria o dinheiro por 14% ao ano, para mim não é uma taxa de juros alta comparado com o que eles cobram. O cheque especial está 200% ao ano, o cartão de crédito está 400% ao ano. Então, quando a gente fala... Esse Conselhão aí, que a gente está mostrando. Então, quer dizer, quando a gente fala em 13,75%, essa grana é aquela tomada só pelos cachorros grandes, né? Nós temos que ir lá no crédito e pagar muito mais do que isso. Perfeito, Heróto. É outra questão também que não tem a ver com a decisão do Banco Central, né? Tem a ver com você diminuir o spread bancário. E, de novo, eu volto para o mesmo tema que eu falei sobre os automóveis, a competição. Vamos deixar que os bancos compitam, vamos criar novos modelos, né? Essas fintechs, empresas de tecnologia que vão atuar no mercado financeiro, para mais pessoas poderem emprestar dinheiro. Então, você precisa garantir mais segurança, uma segurança jurídica. Vamos deixar, quanto mais competição, o spread vai cair. Ou seja, o spread, na verdade, é a diferença do que o governo paga para pegar o dinheiro emprestado e o que você paga lá na loja para comprar a sua geladeira. Então, essa diferença no Brasil é gigante. Então, mais preocupante do que a taxa básica de juros é a diferença entre o custo do dinheiro para os bancos e o quanto que as finanças cobram nas pessoas. Mas, de novo, isso também não dá para mudar via decreto, né? Isso, se fosse tão fácil assim, já teriam feito. Mas você tem que ser aumentando a competição, criando segurança. Então, alguns passos já foram dados, né? Então, você tem essa ideia do Open Banking, que os bancos podem oferecer taxas diferenciadas para as pessoas. Você tem o cadastro positivo. E agora, é cada vez mais estimular que, por exemplo, se você não pague a geladeira, para você, na próxima vez que você for pegar dinheiro emprestado, você tem que pagar os juros mais altos. Agora, se a outra pessoa é boa pagadora, comprou a geladeira, pagou tudo certinho, na próxima vez que ela for pegar dinheiro emprestado para comprar o carro dela, ela pode ter os juros mais baixos, né? Então, é o mais justo, né? No Brasil, infelizmente, ainda, por vários problemas, a taxa acaba sendo os juros tirando para as pessoas que são amigas do governo e para quem consegue aí subsídio. Para a maioria das pessoas, você vai pegar dinheiro emprestado. É um absurdo. É um negócio que você é muito alto. Então, se a gente começar a criar mecanismos de facilitação de outras pessoas poderem emprestar e também a pessoa que emprestar também tem a garantia que se a outra pessoa não pagar, ela tenha como receber de alguma forma. Eu acho que isso é uma outra agenda que é superimportante. A gente, em vez de o governo ficar tentando aí debater, criando problemas com o Banco Central, tentando baixar as juros na marra, podia estar pensando aí, junto com o Banco Central, formas de melhorar o crédito, ampliar o crédito para as pessoas, criar garantias, criar competição nesse setor, que as empresas de tecnologia, né? elas possam entrar cada vez mais nesse setor e criar modelos que a gente pegue dinheiro mais barato, né? Que as pessoas tenham acesso, principalmente para o empreendedor, né? Que queira pegar dinheiro para abrir sua empresa, a pessoa quer abrir um salão de beleza, quer abrir um restaurante, uma lanchonete, que essas pessoas que geram empregos, elas possam pegar dinheiro mais barato, né? E isso, a taxa selic afeta, né? Mas não é tão importante quanto esse que a gente chama de spread bancário, né? A diferença para o consumidor final de quanto ele vai pagar. Claro. Professor, muito obrigado pela conversa aqui no Conexão Record News. Até uma próxima. Um grande abraço a todos. Boa tarde.